Êxodo capítulo 32, olha só o que diz, versículos 31 a 33, assim Moisés voltou ao Senhor e disse, Ah, que grande pecado cometeu este povo, fizeram para si um Deus de ouro, quando o povo fez o bezerro de ouro? Mas agora eu te rogo, Moisés falando para Deus, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escreveste. Olha só a ousadia do homem, se eu perdoo o pecado dele, senhor, ou então risca o meu nome do teu livro. Que livro é esse? O livro da vida, o livro da vida, risca o meu nome do teu livro. Olha só o que Deus respondeu para Moisés, respondeu o Senhor a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Meu Deus do céu, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Por isso é importante a nossa manutenção diária da nossa salvação. O melhor de tudo, querido, sabe qual é? É que nós vamos pecar, nós vamos pecar por pensamentos, vamos pecar por palavras, vamos pecar por atitudes, mas todos os dias nós podemos recorrer à fonte da salvação. Todos os dias nós podemos orar. E o sangue de Jesus no mundo espiritual, que já está há dois mil anos no mundo espiritual perdoando pecados, ele sempre vai estar pronto para perdoar os nossos pecados. O que nós não podemos fazer, como eu disse, é pecar e não nos arrepender mais. É pecar e achar aquilo agora como algo comum.